Bicho, tá de pucas aqui. Woody não quer que o nosso vídeo fique hype. Não quero o vídeo hype. Pô, é isso aí. Olha a história que brota na minha pele. Não tô lá no que eu fiquei com isso aqui, ó. Oi, galera. Como todos sabem, a gente tá naquele meio de tabela no campeonato. Não é a posição na qual a gente gostaria de estar, obviamente. Eu acho que não tá sendo condizente com o que a gente tá trabalhando aqui dos treinos. Eu acho que vocês merecem muito mais que isso. A gente vai tá trabalhando cada vez mais pra dar o nosso melhor. E eu espero que a gente consiga sair 1-1 essa semana. 2-0 na próxima, 2-0 na próxima. E assim, consequentemente, pra gente chegar no playoff e ganhar esse título pra vocês, beleza? E aí, o Global? Não tem faca desse vídeo, não. Sabe, rapaziada, esse cara aqui é o nosso coach. O nome do nickname dele é Global, mais conhecido como... Felipe, mais conhecido como Global, na realidade. Como é que você me chama? Como é que vocês me chamam aqui no NGHQ? Globos. Globos. Já aconteceu muitos episódios divertidos, como, por exemplo, uma curva social na saboneteira do banheiro. E... Que eu não vou entrar em detalhes, mas... É isso aí, rapaziada. Dei um... Um... O que eu posso dizer? Um salve e um... Uma boas lindas pro nosso querido coach. Salve. E eu queria dizer que a gente só vai começar a ganhar sem parar, quando todo mundo entrar aqui na GH. Vestido de Coringa, assim. Com maquiagem do Coringa. Porque você é louco. E é só na brumagem. Nathana, Rafael, perguntou por que você é tão bom. Mas eu não sou louco. Não assim, cara. Ele deu um bagulho. Ela era falando o segredo dele de como deixar o cabelo liso e emas. Cala a boca, velho. Aí a gente tava falando mal de alguém e aí você chegou, velho. Você tava falando mal de quem, é, João? Ah, gente, segredo. E aí, Juju? Tudo bem, cara? Não pode me filmar. A gente tá fazendo um respondendo a matilha. Não, pode me filmar. E a gente recebeu uma pergunta pra você. Motivo religioso. Você não quer responder a pergunta que veio no Twitter pra você. Motivo religioso. É, você não quer responder, senhor. Não. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? Aí, Jão. O que você aposta no jogo da Academy hoje? A gente ganha ou perde? Vamos jogar uma moeda aí. Joga uma moeda aí, primo. O cara coroa, vai. Joga uma moeda aí, velho. Se der errado, máquina do tempo. De repente, o Gabriel vai ficar querendo pegar galho ali, fazendo umas graças aí, perde não. Eita. Bota o ferro, viado. Bota o ferro. É legal quando você pega esse carna, né? Ou seja, o abadinho do caralho. Primeira vez no CBLOL. É, foi o que a gente gosta. É que o outro time tava sabendo de tudo. Reclama, agradece os caras lá. Agradece o outro time lá. Uma conta anônima chegou na gente, assim, tipo, em todo mundo, mandando print. E mandando só mensagem, draft deles, tá ligado? Tipo, primeiramente a gente não abriu. Tipo, ficou mano, tipo, o resto, porque o cara mandou pra todo mundo, assim, tava todo mundo suspeito. Aí o Nefesto, quando abriu, tinha um draft, tipo, da Vorax, que ela tava jogando, tipo, um on screen, um solo kill, tá ligado? Skin não, é solo kill não. Só que tava jogando on screen, com o pique dos cinco, assim. E aí, tipo, pô, eu vi aquela merda lá, tá ligado? E falando do draft da Vorax, falando que era draft deles e tal. Aí eu, mano, cara, eu acho que é melhor falar pros caras, porque se fosse comigo, eu ia querer que fizesse. E eu sou amigo do galf, e eu não queria fazer isso com o cara, tá ligado? Aí eu fui lá e, tipo, perguntei pra todo mundo do time se todo mundo concordava. E aí, por voto da maioridade, a gente... Voto unânime, né? Voto unânime, no caso. Maioridade não, unânime. A gente falou draft dos caras, que, tipo, eles tinham explanado, e o galf foi agradecido. E foi isso, querido. Bom, eu sou o Global, o coach da Red Academy. E a gente tá bem ansioso pro jogo de hoje contra a Kabum. A gente treinou bastante, a gente tá bem preparado. Apesar de a gente ter perdido ontem, eu acredito que a gente tá bem confiante pra retomada das vitórias hoje. Cara, os treinos estão bons. A gente joga muito bem nos treinos. A gente tem uma pool bem vasta, mas, infelizmente, às vezes, no campeonato a gente não consegue botar isso em prática. Ou a gente tenta pegar algo que a gente não jogou em treino, mas só pieta forte a gente tenta pegar aí no campeonato. O que acaba não dando certo, como a Senna, por exemplo. E na rota do meio, o foco pra cima do Bankai. Vai sendo atordoado, quebra seu cronômetro. A Red lá do outro lado, a Kabum lá do outro lado, vai na direção do Barão, vai tentar levar esse buff. O Bankai acaba sendo neutralizado. Talvez seja a hora da Red vir trabalhando. O escuro tá à frente. Fica o Barão na mão da Kabum, mas a que custo? Já tomaram uma eliminação, duas, na verdade. São três jogadores tentando correr. Boa cabeçada do Diboy. Taca dois jogadores pra cima. Só o Sniss tá por ali. Ele pula, vai pra longe. Mas a Red tomou a decisão. Acha o Bankai, acha também os jogadores da Kabum. E pode ser agora, Tonelo. Naquele soco honesto que você falou. Olha o tempo de morte dos jogadores da Kabum. É neutralizado o Sniss. E a Red garante um ace. A Kabum foi obliterada na sua própria dança. E a Kabum vai se juntar e vai tentar levar aqui a rota inferior, V7. Olha só a cabeçada pra cima do Bankai. Aí ele vai trabalhando. Ótima ult colocada pelo Name. Bom tirada com a eliminação pra cima do monstro. Vai mais à frente. O Gravitas trabalha pra cima do escuro. A chegar agora no flanco. O trabalho de dano do T-Teto. Os owners é utilizado. Ele e o Sniss. Ele e o Sniss. Ele e o Sniss. O time da Kabum ainda tá vivo nessa luta. O T-Teto sai e posiciona. O Sniss vai à frente por ali. Só que na parte de cima do mapa, o Gravitas tá fazendo o que quer. E não vai voltar não. Ele vai levando a torre da base. Ele vai trabalhando por enquanto. Tem ali o teleporte atrás dos jogadores da Kabum. Pra não deixar a volta acontecer. Parou. 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 Esse cara há muito tempo. Vai acabar. Vai acabar. O Gravitas vai jogar na milagre no maravilhoso Split Posh chega. E garante a vitória na Matilha. Finalmente, velho. Pelo menos. Irmão, eu nunca fui tão feliz em ficar eco na minha vida, velho. Isso é mal. Você dá TP, boss. Faita. Volta na última token do Splita. Bota fé. Realmente calculado, né? Com certeza. Realmente calculado. Na época eu tinha 100 de vida, não. Mano, eu tinha 100 de vida. O que eu ia fazer aqui na minha vida, tá ligado? Com certeza. A gente treinou esse descrito. Exatamente. Tu vai perguntar se o Messi faz o gol de falta no ângulo. Se foi sorte ou não? Pense. Talento. Talento, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nunca foi sorte, sempre foi aquele lado. Olha só com o rezo lá embaixo. O que que acontece? E aí, hippie? E aí, a gente falou, em vez de inventar cena. Ô, cena é proibido na rédia. É fácil. Acabou. A gente falou. É só pegar os bonequinhos de luta lá. Não tem segredo, mano. Aí vocês lutam e ganham. Graças a Deus nós ganhamos, cara. É só o tempo. Ô, calabra. A gente já tem a fórmula pra ganhar da capim. É sempre assim. É sempre assim. É que eles são inocentinhos. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Nunca fiquei tão feliz de jogar de eco, viado. Volta pra lá, pra casa de caralho. Foda-se. Tenho quase certeza que foi com o intuito que ele quis voltar pra rota superior pra finalizar o jogo. Deu pra ver que eles já tinham conseguido controlar muito bem a luta. O restante dos companheiros impediu o recalho dos adversários. E ele deu esse backdoor. Então fica com o destaque da partida. Ah, fala dele, velho. Pai. Pera, por que tá on? Por que que a voz dele tá tão baixa? Se inscreve no canal, rapaziada. Tá mais MVP. Olha o que ele fez aqui, ô, calabra. Olha isso. Você já dá uma puta. Não, relaxa, amigo. Olha que eu vi, cara. Quem que fez isso pra gente? Tá no play é pra se divertir. Eu já vi, eu peço, mano. Tá bom. Tá no play é pra se divertir. Olha, eu que filha da prima também. Isso aí eu nunca faria, velho. Olha isso aqui, mano. Isso, cadê? Corrado espargadão ali. Largado, tava largado. Com a pancinha ali, ó a pancinha, ó a pochete ali. Deixa aí. Acabei de ver se não vai de nada, velho. Tá safe, Adrianinho. Relaxa. Eu te apoio. Eu te protejo. Mas você vai se fuder. Mas eu... Mas eu te apoio. Só não esquece quem paga o salário do videomaker, tá? Fiquei suas fotos aqui. Não, não. É, não, é, ué. Aí atrapaça. É, ué, ué, como assim? Cada um usa as armas que tem, né? É, cada um usa as armas que tem. Mas é o que valeu a sua com ele, foda-se. Quem sabe se você carregar os dois jogos aí no final de semana, eu não esqueço. O cara comentou assim, da sobrancelha até o cabelo da cinquenta fila de Uber. É, ué, ué, ué. É, ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Ué, 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 ué. Eu espero que vocês vejsem o idiota. Eu espero que vocês vejsem o idiota mesmo, amando. Ah tá universities. Ah, ah... Eu espero que você me aguenta. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. A Nida tá aqui, a Nida tá aqui. A Nida tá aqui. Ele perdeu muito tempo fazendo essa porra. A SN do bot e a Nida na Mauro e o bot também. Você vai morrer também, né? Não. Não? Posso tomar? Ah, tá. O Rumble pode sair da direita, né? Só sai pra lá. Olá, moleque! Respe... Nossa, viado! Joguei muito! E na experiência contra a novidade, o Titã vai levar, velho! Um flash, hein? Olha ali. Mata lá, né? Mata agora. Mata agora. A Jojo faz ninguém junto com o Guigo. Saiu todo mundo meio errado. Pega a labareda no time da Red. Ainda assim, a kill fica na mão deles. Na mão do time da Red, que tá em vantagem. Conseguiram o abate pra cima do Guigo. Olha, eu fiz aqui, ó. Show aqui, show aqui. Peguei todo mundo, peguei todo mundo. Sai, 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 sai. A gente vai te dar com tudo. A gente faz no segundo tempo, no segundo tempo. Vou dar BTP, vou dar BTP. Perde o Mikão, então fica um abate pra cada lado. O Mikão, Mikão pelo Jojo. Vamos ver se a NTZ se reposiciona. O Dragão foi iniciado pra poder fazer um alien em frente. Pra poder chegar com tudo. Pra expulsar a NTZ desse pit, dessa disputa e garantir o terceiro Dragão pro time da Red. Vai, 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 vai. Explodiu por ali, garantiu, mas... Olha, eu peguei. Não consegue parar o poderinho da Red. E vem muito forte. Vem barrudo. Pra cima da NTZ. Eles vão perder mais um jogador. Foi uma revolta que caiu. O Nexus tá pelado. E a NTZ vem, dominante. Pra poder vencer esse jogo. Tira uma onda ali, de frente a ponte. Vai aquela brincada. O Paulo não pode fazer muita coisa. O Kiko vai se entregar. E o time da Red vem pro GG. Vitória da Red. Fih, quando acabou a play... Coração tava... Você é louco, bagulho louco. Foi muito bom. Foi papo reto assim. Vai, vai. Aconteceu a mesma situação na solo queue, pô. E aí, tipo, depois da solo queue... Aí quando ele veio pra cima, eu já lembrei, tá? Falei, mano, ele não tem folga da brush. Vou flashar uma pra outra. E aí, é. Seja o que Deus quiser, filho. Deu certo. Cê tá bom. Mano, sabe o roubar do Vigo, cara? É que eu dou o mesmo dano... Do que o cara que tá fidado, velho. Aí, se o cara morre... Começa a fuzilar. Vai ser perfeito pra gente, né? Sim, vai ser muito bom. A gente sempre vai fidar um. Aí a gente mata o cara. E daí ele, a gente ganha. Calma, cara. Calma, é que... Todo mundo sai do Vigo. Eu só achei que ia ter um pâncer. Eu queria jogar de Vigo. Sei lá. Tem uma Irelia assim. Aí tem um licinho de ângulo. Tá ligado? Sei lá. No mid, fala o boneco da orelha. Sei lá. Tem que ser os bonecos. Porque o combo é o boneco. O QW. É assim. Acade. Nossa. Acade, velho. Quando o Diego pega Acade. Quando o Diego pega Acade. É muito bom. É, agora ele jogou, tá ligado? Faltos... Cabulosos. Isso é Jax. Ô, velho, sério. Os caras tão show. Olha ali. Jax será a vida. Que Jack deve, sei lá, o Paul W deve, amor. Sim, Olaf. Eu nunca vou jogar de Lidia no CD. Não, não. Joguei uma vezinha só, tá ligado? E aí ele vai pegar a Nidla de como, cara. Um mundo, assim. Nossa, verdade. Foi ele que eu arregassei de novo, né? Esse tal de Giggle aqui na rota do topo? Jogou de Sion. Jogou de NAR. Jogou de GP. Jogou de Renekton. Jogou de Diorne. Jogou de Gragans. Jogou de Mordkaiser. Jogou de Ione. Jogou de Urgot. Jogou de Camille. Tá jogando de Jax. Vem cá, não tem fim, não, Dudu? Ó, pra mim. Eu tenho ult. Ó, Dania. Eu tenho ult ainda, Dania. Eu tenho ult ainda. O time do Cruzeiro acaba perdendo o seu suporte na própria iniciação. Ele vai pra cima, Dania. Foi embora, pegou o Buff vermelho e deu... Daria com chão aqui, né? Vou te dar Hell. Mata Hell, mata Hell. Sai, sai, sai. Eu tenho ult ainda pra sair. Ó, pode ir, pode ir. Tá bom, sai. Vou matar a bot e vocês coletam aí. Cuidado da compra aqui na cor. O time do Cruzeiro acaba perdendo o seu suporte na própria iniciação. Quando eles quiserem fazer essas jogas. Ó, ó, ó. Tá legal? Tá ali é sem flash aí. Interessante. Tá ali. Pode ir, pode ir. Tá bom. Tá sem flash agora. Tá sem flash agora. No topo. O flash do Aedes. Dá um tapão na cara do Sting. A chegada do Giggle logo atrás. Atordoamento. O Sting solta em monte. Mas é killings. Free na mão do Uga. Toda a movimentação do Cruzeiro tá sendo líder. Usaram lá, né? Olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Ó, só pra virar, tá? Tem virar, tá? Tá na Sine daqui, ó. Vira, vira na Sine. 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 A Sine não usa, tá? Ela tá com vontade de abrir o cinema da Luta. Que isso? Meu ult. Tem ult ainda. Tem ult ainda. Olha a Sine. Sine tem ult ainda, tá? Sine sem stun. Sine sem stun. Peguei dois, peguei dois, peguei dois. Eu tô tão calmo aqui. Olha a Sine. Olha a Sine. Eu tenho que dar uma taiga. Pra cima do PBO, pra buscar o Triple. Pra poder trabalhar a jogada. PBO vai recuando, time do Cruzeiro recua. Eds vai a frente, faz essa Frontline. A Red expulsa os jogadores cruzeirenses da partida. Joga pra dentro da base. E a equipe da Red virou na luta, fez o que quis Eu não consigo fazer ela, sabe essa bizoninha? Só terminar, só terminar Só terminar, só terminar Sai fora, sai fora Eu saio, eu saio Eu tô chegando Eu tô chegando, eu tô chegando Sai em flash também essa daí O Aedes ainda cobra, vai achar o Sting O Tidane vai à frente O Flash, o abate é implacável O Titãzinho Pra levar a base do time do Cruzeiro Pra poder abrir os portões e levar esse Nexus, Dudu É um controle Absoluto nos últimos 10 minutos De partida, V7 Todas as jogadas que aconteceram desde então São de proposta da Red O Cruzeiro simplesmente tenta responder E não consegue, vem pra acabar com o jogo A equipe da Red O Aedes recebe bastante dano, o Hulk vem pelo banco A esperança do Cruzeiro ainda existe Mas é pequena, a Red vai No engage, 5 contra 3 Passa por ali o Hulk, mas vai acabar sendo eliminado O Truclox deve ser o próximo a ser atordoado O Aedes vai à frente Vai ser a fronte lá no time da Red Com o Nexus disponível em suas mãos Pra poder levar a base pra casa Que o ultimate do Avenger dentro da ponte O Titã tira dois abates E tá lá É vitória da Red E aí, corredor Gostou? Gostei Correu muito, cara Vamo ver aqui Indo atrás, indo na busca Aqui, ó Tita, sai, sai Isso aí é o que, filho? É o homem Moleco retardado, velho Nossa, com raiva Pô, e aí da jungle de vento ali Ah, eu só pulo e vim Eu não, eu não Eu não, eu não Moleco, cafeta, velho E o YSG, a gente já viu a Karlight E o YSG, a gente já viu a Karlight E o YSG, a gente já viu a Karlight E o YSG, a gente já viu a Karlight E o YSG, a gente já viu a Karlight Eu acho que ele é um vencedor hoje Você viu uma hora que você pulou a Antalya, ali, mano Foi só uma retada, só clau Isso! Foi 90% da vida do bichinho ventado A gente já pulou demais hoje, meu Ou não foi bom seguir? Foi também Os caras... Pula, vem aí, vem aí O YSG Ponto menos vida, se a gente tiver, é mais loucura também É, e os caras já foram fundo de tristeiro, né? É, se não, a gente já tá no meio É, se não, a gente já tá no meio O bagulho do YSG O bagulho do YSG é psicológico, cara Não concorda, cara? YSG e Vladimir, assim Os caras tem no último jogo Chega a uns 30 min, assim Pesam na mesa já Nossa, olha essa areia Fui buscar, fui buscar Os caras ali na base Olha lá, ó Começando a correr Comecei o sprint, tá ligado? Pegando no pique agora, ó Olha lá Olha lá, o cara nem botou, velho Olha lá, chegou Ascundei dois Bicho, não tá madrando, filho Eu acho que o Jojo foi fundamental quanto a isso Logo naquelas duas primeiras jogadas Que pra mim, foi onde realmente o jogo Ele foi selado ali Agora é isso Legal que vem os caras, né? Não, o bagulho do YSG, velho De novo Tadinho, velho Ele não tomou Ele não pegou ele Ele ganhou do YSG, velho Vai pegar mais, tá ligado? Ele pegou um do YSG, não pegou não? Ou é? Não, esse aí foi roubado Vai não roubado? Não, na real Não foi roubado porque as últimas do Ryze Não, não, esse aí é meu mesmo Foda-se, esse aí não foi roubado Não foi roubado Não foi roubado Não, não, não Tô da doido Não sei nada Não Então a gente tem que manter o nosso foco O máximo possível aí pra sair com a vitória, né? 2-0 mais uma vez Mas a gente chegaria no show playoff Mas o nosso foco é o campeonato e lá fora como um todo E é isso família, vamo junto Tchau